O que é que é que ele estava a apanhar com a mão aquela coisa ali dos barcos. Onde as pessoas descem ali no elevador para ir apanhar o barco lá do outro lado da América. Acho que estava com a mão de tentar apanhar aquilo. Mas parece uma formiga a voar. Onde as pessoas descem ali no elevador para ir apanhar o barco lá do outro lado da América. Os gajos vão se cruzar. Mas assim, põe a mão a agarrar a coisa da água. Já, já, mas só no... Deixa os gajos cruzarem ali em baixo. Os barcos. Outra perspectiva, não é? Diferente daquela do lado baixo. Olha mais helicópteros por aí agora. Está quase. Os caixões são rapidíssimos ao pé do outro. Então, o que eu vou ficar aqui atrás do outro lado? A gente vai te dar o sea, já, mas eu não vou ficar porção. Porque nós estamos nos momentos de afacção. Uma coisa que eu faço aí. E então eu fico. Vamos aoے. Você está aqui embaixo com a gravidade. Vamos lá. A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA